Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, a gente iniciando mais um vídeo de pá no provador em casa, né? Hoje vim compartilhar com vocês algumas peças e também acessórios da loja Zafu, que é uma loja muito, muito incrível. É chinesa, né? Então tem muita coisa bacana, gente. Vocês vão ficar assim, enlouquecidos junto comigo, principalmente com a qualidade. Então quem quiser conferir todos os itens, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, então tá tudo separado aqui. Vieram, se eu não me engano, quatro pacotes separados. Nada foi taxado. Como é bastante peça, eles separaram em pacotes, né? Pra me facilitar. Aí, gente, vem tudo embaladinho assim, ó, em saquinhos escritos Zafu, tá vendo? Ó, aqui são as roupas. Eu amei também o cuidado que eles têm com as peças, é que além de vir embalado nesse saquinho, né? Vem com um papelzinho assim no meio, sabe? Etiqueta, enfim. A qualidade da roupa deles é surpreendente. Aqui tem as bolsas, estão penduradas. E aqui tem acessórios, que também vem tudo embaladinho, saquinhos. Ó, já já eu mostro pra vocês, mas tem bastante coisa legal. Bom, gente, primeiro look. Coloquei o look completinho deles, com exceção do sapato. Tô começando aqui por esse colar, ó, prateado. Ele tem esse mais justinho em cima, como se fosse uma gargantilha. E esse mais comprido. Aí eu escolhi prateado. Ó, amei. A blusinha, olha que linda. Ela é tamanho S, né, que é o P, super justinha. É linda. Ela é um tecido, como se fosse um tricô. Uma manguinha princesa. E ela é muito, muito linda mesmo, ó. Amei, serviu perfeitamente. Agora, já a calça, gente, tamanho M. Ela é xadrez. Ela é uma panela, mas parece um tecido de alfagataria. Ela tem um caimento super bonito, um corte bem bacana. Esse xadrez mais escuro, que tem aquele neutro que tá usando muito, né, que é esse beijinho, com verde, enfim, lindo, lindo. E ela é cintura alta. Serviu certinho, tá vendo? Não tá abertado demais, também não tá frouxo. Tá caindo. E atrás é assim. Eu amei, gente. Aí a sapatilha não é deles, tá? É minha. Mas esse é o primeiro look da Zafu, né, as três peças. O colar, a blusa e a calça. Eu gostei muito mesmo, gente. Inclusive, já vou deixar pra vocês aqui abaixo, no box de informações, link das peças e o cupom de desconto pra vocês comprarem lá, que vocês vão amar. Chegou muito rápido. Quinze dias e nada foi taxado. E agora, vamos pro próximo look, né? Bom, gente, então vamos dar sequência. Todas as peças são individuais. Então, começando agora por essa camisa. Ela é de crepe preta. E a princípio eu até achei que ela era básica. Mas aí você olha pra manga e ela tem essa abertura aqui, ó. Na lateral, que deixa ela bem estilosa. Tem botãozinho aqui pra prender. Eu amei. Gostei muito dessa abertura, porque tipo, fica muito fechada. E aí aqui na frente é lisa. Dá pra colocar um colar, um brinco. Enfim. É tamanho P, tá? Que é o S. Aí, gente, essa saia é tamanho M. Ela tá um pouco larga. Mas aí eu coloquei com esse cintinho. Tá super usando. Muito, muito lindo. De correntinha com pérola. Né? Dourado, né? Com azul, que combina muito com a saia. Porque eu pareci no mesmo que é um conjunto. É uma saia, ó. Que ela é um pouco mais larguinha embaixo. Não tem fenda. E é um chaves mais fechado. Verde com azul, né? Marinho. Achei ela linda. Acho que com uma bota também fica bem legal. Mas aí pra não deixar o look muito sério, eu coloquei o escarpão, que não é dessa rua, é meu, do meu acervo. É nesse tom de azul royal. Eu acho que conversou com o look. E daí a gente tirou um pouco da seriedade. Mas ainda assim ficou sofisticado. Realmente amei. Muito linda. A saia não é de planela. Ela é de tecido mesmo. Tecido bem grosso. Parece até mesmo um brin. Parece brin mesmo. Realmente grossa. Não fica transparente. Eu amei, gente. Amei todas as peças. A qualidade tá realmente incrível. Eu tô apaixonada nesse look de inverno. Lindíssimo. Troquei o look, mas mantive a camisa. Pra combinar com as outras peças. E agora a gente coloquei esse mix de três colares. Esse aqui é liso. Aí tem esse outro com uma correntinha. E esse que tem um pingentinho aqui. Ó. Aí, gente. Eu coloquei esse cinto marrom. Ele vem com esse preto. Então é um kit com dois cintos. Olha só a textura dele. A única coisa que eu senti falta foi aquele fechinho aqui, né? Que coloque os furinhos. A gente ajustar. Mas ele é só assim, ó. Você encaixa. Passa pro outro lado. E coloca aqui na fivelinha, ó. Mas assim, né? Vai soltando um pouquinho. A gente tem que ficar puxando. Aqui, você tem que ele é bem grosso, tá vendo? Um pouco mais difícil. Aí vem esse preto e esse marrom. Que é a cor do momento, né, gente? Esse neutro. E como a calça tem essa estampa com esse tom de marrom. Achei que ficou bem bacana, né? Porque deu uma quebrada. Se eu coloco preto, ó. Fica bonito. Mas fica tudo muito comum, né? Muito social e tal. E assim, não. Dá uma quebrada. Eu achei que ficou bem divertido. Ficou muito bonito, né? De sacon com a estampa da calça também. A calça, gente, é de Alfa e Atari. Esse tecido tá muito, muito gostoso. A textura dele, sabe? Não é transparente. Olha que bonito. Não tem passado? Aí a gente tem que arrumar, né? Então, ó. O cinto. Veste bem. É M, tá? Essa calça. O preço da Zappo é, assim, chocante. Porque é muito bom. É muito, muito acessível. Tipo, uma calça dessa aqui, porque 10 dólares. Então, aqui, é 50 reais, 55 reais. Então, assim, é muito, muito em conta. Ainda tem o meu cupom de desconto, né, gente? Então, por mais que o dólar, às vezes, dá uma subidinha, o preço deles é muito acessível. Então, vale a pena demais. Ainda mais no meu cupom. Aí, a calça tem uma qualidade, assim, surpreendente. Eu coloquei a minha sapatilha. Na verdade, é fechadinha assim, né? E amei. Realmente, achei um look super chiquezinho pra usar no dia a dia, confortável e ao mesmo tempo arrumadinho e moderno, né? Bem sofisticado. E aí, se a gente quiser colocar... Tipo, ai, pai, quero colocar uma bolsa. Ó, pode colocar a bolsa preta. Tem algumas bolsas deles aqui. Ó, tem essa bolsa. As bolsas, eu achei, assim, bem simples. Bem simples mesmo. Mas são bonitas. Visto pelo valor, gente, eu acho que compensa. Tipo, essa bolsa, tá vendo? Ela tem essa alcinha mais fina, que dá pra gente regular e deixar ela mais comprida. Você fala, ai, quer deixar ela um pouco mais sofisticada? Troca essa alça, porque ela é removível. E aí, ela tem esse modelinho que tá usando bastante. Ela tá vazia, né? Se a gente encher, ela vai ficar mais fofinha. Tá vendo? Ela é assim. Ela tem essa correntinha aqui. Que, inclusive, esse tipo de correntinha, eu tô usando muito em calça também, né? Colocar de um lado e do outro. Não dá pra gente tirar e colocar. Fica bem versátil. E ela tem esses dois botões aqui, de pressão. E aí, por dentro, vem o fecho. Ó. Toda porradinha. Mas é simples. É um colorino bem simplesinho mesmo. Mas achei bem bonitinha. Aí fica bacana. A gente pode colocar, tipo, no ombro. Se a gente quiser. Pode tirar a correntinha, se achar que vai ficar muito carregado. Ou pode até regular e deixar um pouco mais comprido. E deixar, tipo, mais comprido aqui embaixo. É usar na transversal. Enfim. Achei bacana. Gostei. Agora, gente, um acessório que vocês não têm tanto costume de ver em mim, né? Ver usando. Que é esses brincos enormes. Olha também com essa argola. Até eu tô chocada. Ela ficou muito linda. É uma argola, gente, quadrada. Um lilás. Achei que ficou super moderno. E ficou bem jovial. Vocês vão ver agora o look por completo. Essa argola tem um preço super acessível. Tem todas as cores no site. A blusinha é um cropped, mas a saia é a cintura alta. E ela tem um tecido. Olha que bacana. Todo caneladinho. Estica, mas não fica transparente. Tem rendinha aqui. Um acabamento maravilhoso. Com botõezinhos. Ó. Linda. Não é branca, branca. É um off, né? Agora, olha essa saia, gente. Sério. Maravilhosa. Ela é de tecido. É M. Tá um pouco larguinha, assim, ó. Mas eu gostei. Ela tem esse franzidinho aqui. Tem uma fenda bem grande, mas tipo, não fica nada muito aparente, sabe? Porque a fenda é mais embaixo. Ela é midi. É tipo, dá pra você usar com um tênis, com uma rasteira, com um salto. Eu gostei muito dessa composição. Inclusive, ó, vou colocar com essa bolsinha. Essa bolsa, eu achei o acabamento dela assim, bem básico mesmo. De todas elas, ela foi a que eu menos... Falei, nossa, que bolsa bonita. Mas tipo, a cor é do momento, né? Esse verde nima. E é uma bolsa de ombro, tá? Se eu olhando assim, parece uma bolsa de criança. Que eu realmente não achei que ela fosse tão pequenininha assim, sabe? Parece que é um pouco maior, parece que é mais escriturada. Eu até enchi aqui, coloquei até um fechinho, tá vendo? Mas ela é muito, muito simples. Muito simples. Mas assim, tem um preço muito, muito em conta. Então, pra usar assim, no ombro, eu achei legal, sabe? Dar um toque no look. Olha como ficou bacana. Ficou bem divertido, né? Eu gostei. No resultado final, achei que combinou. E tipo, a gente fez uma composição de cores bem legais. Tipo, o azul da saia com o lilás do brinco e o verde da bolsa. Gostei bastante dessa composição cromática. Troquei, gente, a parte de baixo. Mas mantive a blusinha. E coloquei essa saia longa, linda, tamanho M. Ela tem esse elástico aqui na cintura e essa correntinha pra gente poder regular e acenturar. Ou deixar um pouco mais frouxa, né? E aí ela é reta aqui em cima e tem esses bababos pra baixo. Três bababos. No xadrez do verde, achei linda. Bem bonita mesmo. Tecido bem bacana, porém ela é um pouco transparente. Esse tipo de tecido não tem como. Então, ele é tecido muito bom, mas a cor é clara. Então é só colocar um forrinho por baixo que tá ok. Às vezes você não vai achar tão transparente, mas na luz aparece. Então eu sempre fico ligada muito nisso, sabe? Tipo, colocar um forrinho por baixo, eu tô até acostumada. Mas é linda. Eu até falei com ela, tipo, não com essa blusa. Mas como ela é bem longa, a gente pode usar como um vestido. Não com essa blusa, como eu tô falando. Tipo, apertar aqui assim, ó. E no vestido, tomar ela que caia. Agora, gente, esse vestido maravilhoso, que é a última tendência. Pensa numa peça que tá, assim, bombando. A estampa de zebra print. Tá usando demais, demais da ponta. E aí, esse vestido é maravilhoso. Ele é super moderno. Ele tem essa manga bufante. Inclusive, você pode deixar assim, se quiser. Essa tá mais bufante ainda. Eu amei, porque ele é M. Mas ele tá, assim, super acenturado, sabe? Acho que eu nunca tive nenhum vestido que viesse, assim, extremamente acenturado. Pensa no vestido que vem, olha, exato. Eu tenho um fundo aqui nas minhas costas, mas ele vem, tipo, muito, muito, muito certinho no meu corpo. Porém, uma coisa que me incomodou um bocadinho, gente. Na frente tá excelente, tá vendo? Mas atrás é um pouquinho curto. Um pouquinho curto, mas assim, com meia calça, com bota. Fica super bonito. E aí não realça muito, porque ele tá tão curto. É porque ele é reto aqui, né? E aí, tipo, esse reto teria que ficar um pouquinho abaixo aqui, né? Por vir, é pra poder, o babado não ficar levando tanto. Mas eu amei. Muito, muito lindo essa estampa, né? A modelagem do vestido. Ficou bem bacana, bem bonito. Bom, gente, agora esse outro colar. Ele é inteiro, tá? É um só. Os outros que eu mostrei pra vocês são vários. E aí, ele é tudo prateado, ó. E tem um pingentinho. Aí eu coloquei com essa blusinha, que é tamanho P. Ela é assimétrica. É P e B, né? E atrás também, ó. É assimétrica, tá vendo? Eu não usaria ela com essa saia. Porém, eu tô experimentando, tipo, as roupas que ficam mais ou menos ok juntas. Porque as outras são bem estampadas. Então, como ela é branca, eu coloquei junto. Mas essa saia é maravilhosa. Ela é tipo um tricô. Ó, e tem essa estampa também. E ela é justinha. Mas não é tanto, tá vendo? Tem umas que são muito, muito justas. Tipo, lápis mesmo. Essa já é um pouco mais reta. E aí, ela não tem fenda. Super confortável. Tem esse elástico aqui. E eu amei essa. Essa saia é M. Tem um preço super acessível no site. E aí, tipo, ai pá. Quero mudar um pouco esse look. A gente pode colocar essa blusinha pra dentro? Só pra dar uma quebrada, né? Tirar esse assimétrico. E aí, você pode colocar, tipo, um cinto, ó. Olha esse cinto, que bacana. Ele é um elástico. E tem outras cores no site. E aqui é meio que umas pedrinhas. Olha que bonito. Tem um toque de brilho, né? Fica bem bacana. E atrás é elástico. Eu amo esse tipo de cinto. Enfim, já mudou totalmente a cara do look, né? Você coloca um escarpão, uma sandália. Fica super chique. Lembrando, né? Que é uma blusa realmente diferente. Tipo, poderia ser uma toda lisa, uma camisa. Mas eu achei bacana. Eu vou experimentar agora por cima, gente. Um blazer estampado. Porque eu não tenho outra peça lisa por baixo. Porque tem uma saia aqui. Até experimentei agora. E realmente não me serviu. Eu tinha escolhido essa preta pra montar com umas peças estampadas. Parte de cima. Mas ela é M. Mas vem muito pequenininha. Essa, assim, de todas as peças. Foi realmente a única que não serviu. Ó, olha que gracinha. Ela é de napinha, né? Ele tem esses botõezinhos que são só de enfeite. Tem bolsinho aqui. Mas, gente, olha como é vindo essa saia. Essa saia é M. Ela é muito pequenininha. Além de ser muito curtinha. Olha isso. Muito curta. Ela nem entra. Ela não passa aqui, ó. Tá vendo? Olha a largura dela. Tá vendo? Não passa aqui. Ela chega aqui e ela agarra. Aí não fecha. Aqui, então, já era. Não dá. Então, ela eu vou passar pra alguém. Vou dar de presente. Mas maravilhosa. Muito bonita. Mas se não serviu. Infelizmente, né? Aí tem esse blazer. Que ele é um blazer mais fino. Ele não tem estrutura. Tipo, ele não tem ombreira. Então, eu tô pensando em colocar ombreira nele. Acho que vai dar uma estrutura bem bacana. Mas o tecido dele é muito bom. Ele é todo forradinho por dentro. E essa estampa, né? Que é um clássico. Aí lembrando, né? Que a saia é estampada. Então, totalmente diferente dele. Mas, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu achei ele bacana. Porque como ele é mais fino. Pros dias que não tá tão frio. Mas fresquinhos. Ele fica gostoso. E ele serviu direitinho. Tamanho P. Tá? E aí tem esses dois botõezinhos aqui. E esse bolsinho. E eu gostei. O material dele é como se fosse uma malha. Porém, não estica. Ó. É rígido. Realmente só faltou tipo uma ombreira. Pra dar uma estrutura aqui pra ele. Pra ele ficar um pouco mais... É... Pesado. Seu mais estruturado. Mas gostei. Achei bem bonito. E assim, gente. Agora eu vou experimentar pra vocês a última blusa. Mas é uma blusa também estampada. Não é pra combinar com essa saia, tá? Só realmente vou tirar essa blusa branca e vou colocar. Que é essa blusinha aqui, ó. Ó. Coloquei a blusinha. Ela é tamanho P. Achei bem justinha. Acho que eu poderia ter escolhido o M. Mas achei bacana também, gente. Colocar por baixo. Não ficar muito volumosa. A estampa é linda. É... São de rosê com neutros, né? E o vermelho. Muito bacana. E ela tem a bolinha mais altinha, ó. E o tecido não é transparente. É aquele que estica. É bem corpado. Então, assim, pro frio, bem gostosa. E aí a gente coloquei essa bolsinha. Prateada com preto. Ela tem essa alcinha. É uma bolsa mais simples. Mas ela é bem, bem mais estruturada. Mais bacana do que a verdinha. A verdinha realmente foi a mais simples de todas. Ó. Ela tem essa alça. Com correntinha. E essa outra. De colorino. E aí ela é bem pequenininha. Realmente uma bolsa de ombro. Mas ela é um pouco mais estruturada também. Ela tem esse detalhe aqui. É tipo um croco. Prateada. Realmente é bem bonita. Bem bacana pra gente criar esses looks mais fashionistas. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a última bolsa. E depois os acessórios eu mostro de pertinho. Tem essa bolsa aqui que é de academia, né? De esporte. Eu achei ótima. Muito, muito bacana. Olha pra vocês verem. Realmente uma bolsa que tá tipo unissex. Ela é meio arredondada. Vem essa porta-moeda aqui. Que você pode colocar alguma coisinha menorzinha também. É bem espaçosa. Ó. Dá pra poder usar a crossover assim. Dá pra colocar assim. Enfim. Dá pra usar muito, muito mesmo. Porque ela não é aquele trambolho de bolsa. Que você vai levar tipo uma casa pra academia. Ou fazer algum esporte ao ar livre. Realmente gostei. Porque ela é bem compacta. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios. Bem de pertinho. Começando aqui por esse kit de cinco meias. Olha que meia mais fofa. E olha a qualidade. São super fofinhas. Aí veio a azul verde. Essa rosê. Essa... Ainda disse que é o verde de água, né? Essa que é a azul. E essa amarelinha. Assim, ela é muito, muito quentinha. Muito gostosa. Muito gostosinha mesmo. E aí vieram cinco parzinhos. Aqui, gente. Cintinho de onça. E aquela oncinha. Tipo, tem até pelinho, sabe? Eu tô apaixonada. Muito lindo. Inclusive, já até usei. Gente, agora esse cinto branco. Maravilhoso. Com dourado. Eu tenho um desse modelo no preto. E acho que a fivela, se não me engano, é prateada. Mas esse tá muito lindo. Aí agora os brincos. Vamos babar juntas, ó. Esse no azul. Lindo. Degradê. Essa outra argola diferente. Também no azul. Esse conjunto aqui com várias argolas prateadas. De vários tamanhos. E aí tem ele sendo prateado. Tem dourado no site. Mas aí eu optei por essa outra colorida. Porque aí tem todas as cores. Dá pra variar bastante nos looks, né? E usar brinques. Porque eu não tenho muito costume. Então pra mim vai ser ótimo. Tem esse kitzinho de brinquinhos. Todos os tons de verde e azul, ó. Dourado. Esse de pedrinhas. Esses anezinhos aqui, ó. Que são bem legais. Olha, gente. Pra fechar esse brinco prateado. Lindo. Com correntinhas. E esses anezinhos de pedrinhas também. Tem vários modelinhos aqui de pedra, ó. Mas eles são bem fininhos. Achei lindo. E esse mix de correntinhas aqui no dourado. Enfim. E esses acessórios aqui pra completar. Os que eu já mostrei pra vocês. Ô, gente. Aqui tem dois lenços. Esse aqui eu achei legal. Dá até pra usar como bandana. Ó. Tipo. Aqui assim, sabe? Amarradinho. Ou dá pra gente enroscar e colocar por baixo. E amarrar. Fazer um coque. Enfim. Na bolsa. Tem várias utilidades. Tipo assim, né? Ou dá pra gente colocar, tipo, só atrás. Assim. Ou envolver a bolsa. Então tem várias formas de a gente usar esse tipo de lencinho. Esse aqui, ele tem formato triangular. Porque ele é um quadrado. Então pra bolsa fica ótimo. Pode enrolar e colocar na alça da bolsa. Ou fazer como eu falei com vocês. Vou colocar aqui. Como se fosse um lencinho mesmo. Eu usava muito quando era uma novice. De lencinho. Ou diferente assim, ó. Também fica legal. Enfim. É soltar a criatividade, né? Pra poder usar esse tipo de lencinho. Mas eu amei. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante coisa, né? Vou deixar uma lista enorme aqui na descrição. Com todos os links de cada peça. De cada acessório. Vocês vão gostar muito do site. Tem muita opção. É pra casa. Tem roupa, sapato, bolsa, acessórios. Tem de montão. Então vale muito a pena vocês passarem por lá. Pra poder conferir. Que vocês vão gostar demais, gente. E tem o meu cupom de desconto. Que você vai comprar ainda com o valor mais acessível. Você enviou pro mundo inteiro. Chega super rapidinho. Então vale a pena. Corre lá na Zafu. E façam as compras de vocês. Vocês vão se surpreender. Porque realmente sempre tem coisa bacana. E muita novidade. Muitos lançamentos. Eu quero agradecer a Zafu pelo carinho, né? Também pelas peças maravilhosas. E é isso. Clique em gostei. Me conta aqui abaixo qual foi a sua peça favorita. Se vocês já compraram. Se vocês já conhecem a loja. E vem se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!